Galera, quer participar, mano, de todas as gravações ao vivo no canal, mano? Não te esquece, mano, o link da StreamCraft tá aqui, eu faço live todos os dias das nossas gravações aqui do YouTube, beleza? Então corre lá, mano, e se inscreve lá, não deixa de seguir a gente, beleza? Que a gente vai fazer umas paradas maneiras, beleza? Tamo junto, mano, o link aqui embaixo é nóis, vambora, partiu! Ah, porra, não tá aí. E eu, fala galera, uma Econsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo a um aqui de Forza Horizon 4 aqui no canal. 4 não, porra, isso é 3. Pera aí, pera aí, pera aí. É, 4 menos 1, 2, 3 e boa. É, vamos lá, 1, 2, 3 e... E eu, fala galera, uma Econsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo de Forza Horizon 3 aqui no canal. Então, cara, para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal, mano, e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Mano, hoje nós vamos fazer o PEG se eu quiser. PEG se... PEG se puder, tá ligado? No Forza Horizon 3, beleza? Eu acho que o Zoyão ainda não trouxe, mas se ele trouxe também tá valendo. Tamo junto e tamo junto, mano. Vambora, partiu, vambora, partiu. Hã? É, é, é eu que vai começar. É eu, porra. Eu achei que você ia pôr o Pikachu ali. Ó, 1, 2, 3, tá valendo. Que isso, mano? Não, é que eu falei que tá valendo, já tá todo mundo aqui atrás, pô. Cara, ele tá na bora. É, tu não sabe o arranque desses carros aqui. Não, é, sei. Nossa, tá igual. Pegou, todo mundo ficou. Todo mundo ficou. Todo mundo ficou. Todo mundo ficou. Eu quero ver quem é que vai pegar eu, filho. Eu sou vida louca aqui agora. Você é louco. Ó. Tá em casa, não tá não? Tô em casa? Eu sei tudo aqui no mapa todo, filho. Vou fazer um golinho reverso com vocês aqui agora. Cuidado com o troco da cola, hein, só. Tô chegando, hein. Tá chegando? Tem certeza? Essa brecada aqui, essa brecada. Ah, mano. Que trauma, velho. Era pra mim. Quem foi que pegou? Foi eu, não foi? Eu não sei se foi o Vitoral. Foi o Vitoral. Foi o Vitoral. Foi o Lamborghini. Porra, mano. Eu fui frear entrar na curva ali e a curva não chegou. Eu só dei o Fatalic ali. Mano, pega o bicho, pega o bicho. Peguei. Eu peguei. Péfé, pegou? Ele só transformou a Lamborghini numa mobileta ali, mano. Não dá nada, não. Eu tinha pego. Você tinha pego ou não pegou? Então, peguei junto aqui do mundo. Então, eu não tô todo mundo. Nem, que foi nada agora, mas... Tá bom, então vai. Vambora. Cadê o Péfé? Cadê o Péfé? Cadê o Péfé? Eu tô tão longe. Ah, você viu, Marcelo? Você viu alguma coisa aqui, mano? Ué, pra mim não gostou, não. Mas vambora. Ah, então vai. Não, vai, Péfé, vai embora. Tá o quê? Nós estamos com problemas aqui, galera. Ninguém sabe se gostou. Ah, vai o Péfé mesmo. Tá com o Péfé, tá com o Péfé. Então tá com o Péfé. Deu, morô? Pô, depois que eu tô lá em último, vocês começam a andar e falar que tá com o Péfé, é, beleza. Tranquilo. Pra mim, eu tinha pego. Mas assim você filma todos os carros, veja só que legal. É, bem interessante. Nossa, o tamanho do carro dos anéis. É, olha pra lá, pô. Pega esse cara aí, zanéis, pra onde é isso? Pera aí, Roy. Roy, 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 ele não quer pegar o cara que tá com o negócio. Eu fui seco também pra quebrar. Ele já caiu pra dentro do mato, ele é doido, ele é bobo. É, ele é doido sim, pô. Eu sou doido, pô. Ah, ainda, velho, caiu. Os anéis que tá fazendo aí. Só dá pra pegar a caeta. Nossa, já sei onde eu vou, velho. Ah, é? Fala aí, então. Me fala onde você vai. Vai pranchar a árvore, isso que você vai fazer tem que ir. O Zanete pegou. Tá com o Zanete? Tá com o Zanete? Quem pegou? Eu. Não vai, tá com o Zanete. Cadê o Zanete? Tá, tá, esperando todo mundo chegar próximo. Ué, todo mundo chegar não, você pega e sai correndo, filho. Ah, é? Não, mas nas outras regras não é, espera todo mundo se aproximar, daí conta até três. Nega-se. Tá aqui, não. Tá aí, depois que conta até três, que eu mando vocês a merda e sai correndo. Aham. Deta, nega-se. Ah, bate nada. Eu também, desculpa. Aí, vamos batendo, seus tanços. Nossa, mano, os Zanete andando demais. V2, onde ele tá? Sim, o Monster Truck com o V2. Evidente! É S1, pô, a regra é essa, filho da mãe. Aí, o venta desocado do cara. Tá na tática dele, filho. Tá chegando. Ele já foi pra lá, pra lá na BR. Eita, nós morremos aqui, capotei e foi tudo aqui. Não sei lembrar que eu voltei. Que isso, véi. Uai, eu tô atrás de outro. Eu voltei perto da pessoa que tá parada aqui, ó. Quem que é o que tá parado? Ah, véi. Eu achei a árvore, pô. As árvores não quebra aqui. As árvores são nosas. Ah, véi, é só. É, mano. Eu acho que eu não consigo pegar os Zanete, mas... Vamos lá. Vamos tentar. Ai, voo lindo! Eu ganhei uma classificação voo lindo aqui. Ai, que lindo. Zanete, vem cá, senhor. Deixa eu falar um negócio assim, pô. Não. Ah, mano, essas árvores tá tensas, véi. Tá complicado. Tá demais. Tá ótimo. Excellent. O negócio é fazer pega e explodera no 4, né? Não, aqui tá da hora, pô. Tá da hora. Tá da hora. Ah, não quebra o parapeta! Você se fudeu! Sai, pê, 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 pê. Nossa, sim, mano. Ui! Nossa, caralho, véi. Tá com quem? Tá com os Zanete ainda? Sim! Por incrível que pareça. Que isso, tá com os Zanete, hein? Zanete em cima, véi. Zanete em cima, véi. A árvore não pega nenhuma árvore, véi. Isso que é... Não, o problema é que ele tá querendo só o mato, véi. Aí já viu. E eu tô num caminhão e não pega as árvores. Isso que é o detalhe. Isso que eu tô de cara também. Olha isso, véi. Ele passa no meio das árvores liso, 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 liso. Moleque liso. O cara passou do meu lado e não fez nada, véi. Pato na árvore e capota ainda. Oh, que interessante. Ah, o arranque aqui é brutal, Michael. Fica aí catando uns piapos de grama aí. Vou pegar aqui, cê vai ver. Ai, não. Caramba, véi. Dá, véi. Nossa, deixa eu sair de trás do Roy aqui que ele tá flickando. Tem muito, mano. Tem muito, mano. Eu acho que ele tá gravando. Mas a danaca continua por hora aí, véi. Ah, não vi, eu capotei agora. Ah, ele capotou? Peguei! Ai! Meu coração! Não, foi a caminhonete mesmo, o Zanetti. Não, foi o Michael mesmo que deu uma batida na porta, que bateu na porta quando abre a porta, mariquinha. Tá com o Michael. Eu não abro, não. Vou sair da cara dele. Eu já tô voltando aí, Michael. Já tô vendo os farol do A3. É, né? Tá vendo? Olha só a galera em volta aí. Vão batendo as árvores. Eu vou aguentar até onde que eu não puder mais. Ah, eu parti, véi. Sai que meu carro é mais pesado. Você não vai me segurar. Ah, fudeu. Ah, pegou. Os alert pegou de volta. Peguei. Tá, mas se não bate assim, não vale. Vale, pô. Vale aí. Pronto, não tá mais. Não tá mais. Aí, 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 é... Aqui vale, né? Nossa, velho. Fiquei transparente, mas o Roy pegou. Peguei. Não, sacou o Roy. Hã? Foi pro Roy? Sacou o Roy? Cadê o Roy, pão? É porque eu tava transparente bem na hora. Quer dizer, ele tava transparente na hora que ele passou por dentro. Ah, não, o Roy tá ficando muito, véi. Não, cadê o Roy, véi. Tá ligado? O Roy tá ficando muito. Ih, morreu. Morreu. Não, se entrar dentro dele, já pegou já. Ah, peguei a árvore dentro dele. Se entrar dentro ele já pegou Peguei 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 É o Ribas É o Ribas Não peguei não Agora é o Guima Meu deus do céu Que bagunça Por isso que eu falei Eu achei que tinha que valer o rearranque Vai ficar melhor né mais rápido É pra não virar essa zona aqui Quem é tá comigo tá com ele É o Guima Nossa o Guima já tá lá do lado Não sei Todo mundo pega mas ninguém sabe o que tem Nossa foi mal aí Crianças usem proteção Não deu pessoal Proteção usem crianças Nossa senhora Ou velho eu mirei numa árvore velho O boa quando você tá de longe Você consegue mirar uma estratégia A estratégia de entrar pra dentro de uma árvore Ampar ela Tá legal Tá legal Tô precisando de um hack urgente pra deixar as árvores invisíveis Eu também Nossa esse hack aí ia dar bom nesse look Ó a bananeira Capotado Capotei também Nossa eu passei igual um torpedo aéreo aqui Capotei mas capotei feio velho Tá com quem que eu nem sei Ah tá Miserável velho Ou velho todo mundo fica calmo Aqui mano deixa eu te mostrar o carro aqui Escola aí mano É eu fico calado que é isso Eu abro o microfone passa um carro barulhento na rua E uma árvore Olha lá velho eu to mirando um árvore velho Ai não vou chorar não Ai Ah pegou Pegou não? Ó o Péfer aqui Nossa capotei o Péfer Capotei? Não PEGUEI Ah velho que raiva mano Peguei a árvore também Vai voar Vai voar Tão trocando de veículo eu vi alguém com uma caminhonete Tão trocando de veículo? Tão Ficaram Ficaram apreensivos e tão trocando de veículo Ah Tão nasceria do Mac velho Ó Péfer não quero te falar mas a capota louca Você capota mais aqui Aqui no quarto É Tá com quem tá com mais? É aqui ela é mais realista no seu desempenho Na hora que você vê eu freiei e virei Vai chegar pra trás velho Ah um brudinho quebrou velho meu Deus Ué mas pode ficar Oh não fica olhando pra frente eu tô chegando Mas pode ficar trocando de veículo mesmo é assim é Então não sei eu to com a mema Eu to com a mema Eu também to com a mema até agora velho Estou aqui pra me divertir Estou me divertindo? Não mas só tem Eu to me divertindo velho Ah você tá é? Eu tô Glória a Deus que pegou uma arma ali Glória a Deus Me ajuda a fazer a curva faz favor Ah Uhuuu Eita Ó esse A de Audezinho dele anda velho Meu Deus do céu É fiá Copa a copa do mundo Tá S A fi Tá S A tá O Zanete tá indo Corta velho Ô Zé eu não sei nem pra onde é que eu to indo no mapa Eu to cortando um monte de coisa aqui Ô velho Agora você vai cortar um prego Agora você vai cortar um prego Eu só vejo a poeira subindo Pega a escada aí Zanete Pega a escada aí Zanete Ah já suspensão Meu Deus Ô velho aqui tá lagando muito pra mim Ah queria tanto que ele batesse no festival Vai Isso é com esses festival aqui já fi Eu vou entrar lá dentro Rapaz Nossa me capotaram velho Me rodou viado Eu to andando então não Zanete O que é você Zanete Tá me vendo? Tô aqui Tô sentindo teu cangote aqui Tá com perfume bom? Não Tá perdendo Se chama cagaço pai franco Pegou 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 Zanete Pegou ali Quem? Era um cara de Supra Nossa senhora É o Gabriel Supra Pô velho Eu tentei entrar aqui dentro Cara de Supra Eu tentei BM branca Cadê ele? Quem é? BM branca Gabriel Cadê mano? Quem foi febo eu velho? Nossa tá lá longe Já tá juntando mais nos outros Vindo ainda Dá quase pra dar um TP lá Tá longe mesmo Ele pegou e salvou as asadas Coz velho Ah é Esses troços de energia limpa aqui é pesado É pesado Foi tu que me capotou né miséria Caramba Ah viado Rodou também Nem te rodei Rodou Me acotou Meu cara É um big blade Viado Vocês querem aqui dar uma freada ou é o que? Que safado Seria bom dar uma freada nessa net Tá que safado Não sei Ah eu nem sei quem que eu to perseguindo Hã? Eu porrei de mim A hora que eu ver uma BMW branca eu paro e eu fico em cima Eu Eu não sei mais quem tem que pegar meu deus É quem? Eu tô na rodovia Eu tô na rodovia Eu tô na rodovia É quem? É o Gabriel É o Gabriel Eu tô na rodovia Eu tô na rodovia Não peguei Não peguei Quem pegou? Não peguei não Cadê ele? Ele é lá no aeroporto 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 Ué galera vocês não sabem onde eu to não Capotei Ai Linho Tá suruba e foi ele Tamo aqui jaleque Ah tá é tô aqui Agora eu Ninguém pegou ele ainda Agora ele tá na mira Sai daqui Vitoral Sai 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 Eu tenho o mesmo motor que o teu Sai 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 Hoje o Paffer não pegou nenhum hein Pegou o Paffer Ah pegou Mas o Paffer tá lá tipo o mesmo Pegou ué Lá não O trailer tá muito ruim fazer isso ué Meu Deus Capotei Uuuuuh Não errei Não errei Não errei Os pneus na cabeça dele mas errei Os pneus na cabeça dele mas errei E quem que tá Ainda tá com o mesmo miliante Tem ele mesmo Vamos matar O carro do Gustavo Guimar me atrapalha Eu acho que é a mesma BMW ali mas morola Celica Velho eu to andando Ih agora vocês não me pegam não Ah o meu pé é 410 Continua reto Continua reto O meu tá cortando velho O meu não tá cortando não mais O meu também não O meu também não Uma hora chega lá E aí só vai andar linha reta caceta Relaxa pô É meu parceiro não é reta não é retão na avenida não hein Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Nossa cê cai torto Eita se não fosse a árvore hein Ia ser outro Carai que empilotagem galera Vem aqui Volta aqui Volta aqui seu cachorro Uh Que cachorro.ğini Seu cachorro não Assi Ah tei que achavar uma árvore né Nossa e num novo 3 anos RVEN O RENÇO A lamborghini é gorda Ah livre Mano não pego não Parou 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 Quem vocês acham Que pegou mais aí, mano No vídeo, quem vocês acham? Deixa nos comentários Vocês acham que foi quem, velho? Acho que o Zanetti pegou mais O Zanetti ficou um tempão também, né, velho? O Zanetti ficou... Ah, eu vou pegar toda a balada Mano, nós vamos ficar aqui por aqui nesse vídeo Mano, espero muito que vocês tenham gostado Não dá pra correr mais atrás dele, não Cê é louco, é muito chão, muito chão mesmo E tá valendo Gostaram de fazer aqui no Forza Horizon 3? Tem um monte de árvore, pá e bola Deixam aí, se a gente faz mais no Forza Horizon 3 ou no Forza Horizon 4 Beleza? Tamo junto Vamos ficando nessa, fiquem com Deus, até a próxima e Falou!